E em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Senhor, em Tua presença, guia-me aqui em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor em Tua presença.